Eu não, aonde eu cheguei, velho? Ei, não fala. Eu falo que eu falo que eu falo agora. De quem? Não. Ah, tá. Deixa eu deixar essa roupa. Cadê você trouxe o editor? Trouxe não. Por quê? Porque eu ia pra Especi, só que a Especi falou aqui. Esse barulho, você tá na onde aqui? Que é que eu falo, irmão. Aqui é o que manda minha quebrada. Ush, que porra é esse? E aí, eu não. Tem que botar seu carro comigo. O que é esse caminhão azul, mano? Você gostou? Parece que essa narra aqui é a sua, é? Aí, agora os caras querem me roubar. É? Não deu. Uma sala da placa aqui, velho. Ei, fiado, você é louco, velho. Tá vendo o meu da coisa? Não, não. Pode, gente. Ei, bebê, olha lá. Ei, bebê. Ah, meu. E eu não, fez um... Eu não, fez um... Eu não, fez um... Os catarrobas aqui. Fez um... Onde é isso? O que é, André? Eu não fez nada. Não fez nada, mano. Não, eu achei que a Gabriela falou que você nem ia vir, Enfiado, mas... Fez nada? Não, pediu pizza. Com água e pizza hoje? Água e pizza? Não, eu pagou pizza. Roubaram... Ó, deixa o seu carro pra fora, não. Roubou o negócio dali, ó. Ué, é mesmo a galera tá roubando aqui, né, mano? Xí, eu ia dar isso na casa. Não sei pra que você quer um carro. Não sei pra que você quer um carro. Não sei pra que você quer um carro tão grande, Sendo que você é tão pequenininho. Pra minha sofé dirigir. É, sim. E aí, fi? Você gostou do meu carro? Não, eu quero saber da raiva voada hoje, parceiro. Hoje eu tô com medo, parceiro. Tem, não? Você demorou demais. Quando eu tava sozinho, você não veio. Pô, eu vou te pior que eu vim acelero. O carro veio cuspindo gasolina, o carro. Minha não, bota o carro meu pra dentro aí. É do seu tamanho, galera? Dá pra você ver o seu coragem. Olha lá, galera. Ó, vou botar o carrinho pra dentro. É sério, vai guardar logo. Ih, vamos guardar o carro? É, ele vai dar o carro. É sério, é que a galera? Que quebrada é essa aqui, ó? Não pode falar qual que é a quebrada. Aí, os caras já passam, já. Que quebrada é? Ah, para de meteorô. Para de meteorô? Então tá bom. Vai guardar esse aqui, não? Primeiro o seu, porque ela vai sair cedo. Aí, depois que sair, ela vai fazer uma rave. Galera, se inscreve no meu canal. O Vini faliu, fechou a mansão. Agora é o dele, ó. Esse carro passando na rua é o Vini. E aí, tropinha, se inscreve no meu canal. Vou levar um cheiro no meu barraco. Sejam bem-vindos à minha house. Olha o pitbull. Uau, uau, uau. Olha a feta. Cadê o outro? Olha o outro aqui. Ei, sem me morrer. Agora eu vou mijar, certo? E aí, tropinha. Suave. Escutem o valorinho. Muito bom mijar, né? Coisa boa é mijar. O que eu fui no senhor é mil vezes, mas esse ano, passar de foguetão, vem aqui, eu durmo na área. Mas esse ano, eu vou fugir, já, já vai dentro aqui, eu durmo com ela. Boa! 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 Oh, meu. Já te dou doido. E aí, eu sou frio, meu. Eu sou frio, meu. Eu sou frio. Oh, meu. Meu, cara, eu sou frio. Não sou frio. O que foi, meu? Não tem ninguém pra você gravar, não? E aí, filho? Pode acabar o vídeo aqui Óbvio Olha aí Já fecha Pode vir mais Tá bom Mais um pouquinho, vem mais um pouco Por isso, por isso Nossa, vai Óbvio, você entendeu mais um pouquinho, olha aí Vem, pode vir Vem Vem, Jess Pode vir, pode vir, pode vir, vem devagarzinho Vem, 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 vem Poxa Tá bom aí, acho que já fecha já também Fecha Fecha aqui, cara Fecha o bagulho aí ou não? Calma aí que ela vai mexer lá, vai lá pra fora Vai lá pra fora É louco O que você vai fazer agora no carro, Fia? Fala um pouquinho É aqui Óbvio, vou fechar Óbvio, falou que a minha mão aqui, vai Pera aí, Jess Fecha Puta Não é no controle não é ou não? Eu perdi o controle no Uber Deixa eu ver se ela estacionou certo Certinho Vamos ver se ela estacionou certo, ó Vai que você vai apagar a pista hoje Ô, Vi, eu trouxe um monte de palha aí, ó Não, só pra você ter ideia, só Já pega o cobertor Vou mostrar só um pouco Calma, você tá sonhando com esse cobertor, Vi Não, sério Pô, mas tá devendo aqui ela pegar as coisas Não, tá aí não, ó Tá lá na frente, pera aí, ó A chapinha da Jess Tá aqui, ó Aqui não, tá fedendo, hein Não lavei, não Aqui Pera, eu tô pra Sergipe, porque ele comprou minha passagem e tudo Olha o seu olho Olou, você tá mostrando Deixa eu ver o cachorro ali, ó Deixa eu ver o cachorro ali, ó Ô, Vi Falou que eu não Cadê o rango, velho? É sério, paga uma pizza aí, mano Quanto tem esse nome de cachorro aqui? Nossa, que loucura Ai, neném Ai, neném Ai, quase eu vim pra pagar a pizza agora Ah, eu tava falando mesmo Ô, você tá diferente, parça Tô feia Não, você tá diferente Tá diferente, tô feia O que aconteceu com ela, não? Não sei não Ô, é sério? O que aconteceu comigo? Vai com a Gabi Sei lá, a Sérgio tava mais Você tá mais bonito, mais gata O que aconteceu? Por que não tá gata assim ou não? Não sei Cadê essa linha? Não viu por quê? O quê? A Larissa não viu por quê? Ela tem exame pra fazer Ela vai botar silicone Agora Vai pra mamar Cadê meu quarto? Chegamos na casa do Anand Cadê meu quarto, Anand? Anand, nossa Nossa Jéssica 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 Quer mostrar o quarto? Olha o tamanho dessa casa Chega aí pra você ver Deixa eu ver É a casa de Anand, gente Não, daqui você não se perde Aqui ele se perde, gente Eita, nossa senhora Bem que ele falou Olha a pistola dele, Jéssica Olha a pistola dele na parede Gente Olha lá, Jéssica Olha lá em cima, Jéssica Olha lá, não Vem aqui a luz Tu vai pra casa toda, Anand? Ai, não Ah, mano Isso não é mais doido, hein? Eu vou tirar a calcinha aqui, Anand Vai pra lá, vai pra lá Vamos lá Vamos lá Bom, bom A edição aqui tá um top, hein? Morde não, morde não Passa a mão dele aqui na janela Olha, não Você conhece aí pra uma presa, Anand? Eu não Vai, só vai Não, não vai, não vai Não, aquela sala de edição ali tá foda, hein? Porra, tá zulada Videozão lá top Rolando Videozão lá Fui lá com o vídeo rolando, hein? Eu não Sua casa é o piso Porra, que não? Que é da hora, hein, miado Deixa eu botar mais no banheiro Galera, vamos ver o banheiro do anão Esse é o vídeo que eu tava editando, hein? Que casa grande já é essa? Pra você sozinho? Peraí Vamos lá, assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, assim É, pra ele fazer minha guarda Peraí, peraí A pistola anda ali, ó Ah, não O que você não convidou pra eu vir aqui antes? Você Eu Eu ia falar mesmo Eu ia falar mesmo Você não cavei Ah, agora eu vou vim direto Cebolo Você vai vender com o meu café de novo Na época da Revoada Nossa Ah, tá, tá Ah, tá Não, é o uísse, né? Você chegou lá, eu te tratei com o uísse Você fez o efeito Na cadeia E decidiu fazer o efeito Você viu? Hein? Olha lá, ó Coitadinho Peraí Hein? Você viu quando o anão chegou lá na minha quebrada lá Como ele foi tratado? Aí agora Graças ao Júlio Agora ele veio Graças ao Júlio Hein? Deixa eu falar Agora ele pega e vem me dar Puro malte Ah, mano Sabe brincadeira, hein, mano? Tem uma bolachinha Cadê o anão, anão? É sério? É sério Não, você chegou lá na minha quebrada lá Fim Fogo, eu me pio Tá Até com o meu papo já Olha o perfume do anão Esse é importado ou não? É importado? Peraí Tô cansadinho Pensei que ele ia... Gente, ele chegou lá Ele chegou lá Ele era muito pra você Não, Jesse Toda hora ele tá arrumando mensagem Tá chegando, tá chegando? Enrola mais um pouco aí Eu fiquei um dia só na Rostal Um dia o quê? Aí você pede uma pizza pra Rostal Pra vim ir pra pagar Ele me deve Ele deve ficar lá na Rostal Eu quero ver eu pagar alguma coisa Fih, esse cara foi lá Ele saiu, ele dava uma de rico Chamava a Pamela Olha A Letícia Eu nem ia falar, né? Eu nem ia falar, né? Eu não ia falar Eu nem ia falar Pelo aí, professor Ele saiu o peão comigo Com nós lá da House Não chegou na festa lá Ele fingiu que nem conhecia nós Juro Para você que... Não, vem chamar a atenção É, imagina Eu fui muito louco Eu falava assim com ele, ó Ei, tá pensando o que eu tô falando Ó, a cerveja é só pro convidado? Eu não tô tomando a cerveja Não, eu vou tomar Porque eu tô com você Porque eu não gosto de tomar isso aqui, não O negócio é um isso, pê Cabelo velho azul Ó, ei Dá uma de rico Vou almoçar Chamava assim Não é tudo da noção lá Vamos Chega a valória não Eu paguei muito pago Quando meu dinheiro caiu Quem falava? Chapéu Quem ou não? Ô, meu Deus do céu É sério É que eu perdi o outro celular Que as conversas Quem fazia? Quem? Que você deve pra ele O que você deve? De um almoço Tomou vergonha na sua cara Que até os caras da padaria lá Falaram Mano, você é o melhor freguês que tem aqui Falava pra mim Até os vídeos Ah, é o que eu pedi o canal Você lutava Aí, ó Tá vendo? Não Ele que me chamava E chamava um monte de mulher pra ir Chegava lá Eu tinha que pagar as contas Que fazia que eu tava sem dinheiro Vai, safada Que entrega Acabou o vídeo Mas o cara falou só mal na minha vida Não, eu quero ver o seu carro Agora sim, bicho a pé Olha, não Olha, mais ou menos onde aqui Que eu vou dormir aqui na cama Não, liga a luz, porra Liga a luz, caralho Liga a luz ou não? Tá te bagunçado Vai ou não? Quebra aí, ó Você arrumou a casa Sai daí, bicho Já conseguiu dormir Olha aí, peraí Não Deixa eu explicar Deixa eu explicar uma coisa Eu vou filmar de qualquer jeito Não, eu não chegou Lembra, Jess? Você lembra quando eu não chegou lá Na aula e o que ele falou? Não O lugar mais arrumado na minha casa É o quarto Olha, galera Quanta Peraí, Anão Peraí, Anão Peraí, Anão Eu vou filmar Eu vou filmar de qualquer jeito Você tá mascado Ô, Felipe Eu pensei que essa tua, Anão Era uma casa pequena Eu achava que era uma casinha de cachorro Eu achava Não, não, filho Fala aí que ele tá de cachorro, velho Cadê? Cadê? É, uma dessa aí Na verdade, a dele Essa aqui é a minha Não, e ele tem tudo, né, Jess? Rapaz Você ensinou o que, Anão? Você acha que o YouTube não dá dinheiro não, é? É, YouTube? É, eu ganho dinheiro com o YouTube Eu achei bugando, amor Se inscrevam lá no meu canal, galera Continuem me dando dinheiro Deixa o dislike lá Não Se inscreve aí, eu dei na sua Eu vou te falar isso e derrubaram o seu canal O meu tá lá intacto Por que você fez isso no seu cabelo, mano? Não, eu tava revoltado Vou te botar o bagulho do binomo, mano É, o Smurf Pra ganhar dinheiro É sério? Binomo? Que isso? Poxa, a binomo tá descascando Pagando pra caralho aí, cara Que? A binomo tá pagando Pra postar os bagulhos no YouTube É? E aí, amanhã você tem o que pra fazer amanhã? Amanhã Peraí, eu tô com os jets aí, mano Olha lá, caralho Eu tô com uma festinha aí Se você quiser ir Não sei se você pode entrar, né Que a tua mãe é foda Rapaz Aí entra Aí é virada Não, foi na minha geladeira aqui Não, é isso aí Caralho, não Deixa eu ver se sai gelada Não, não sei Tô só gelada Vai ver, não Ah, agora eu não vou sair mais daqui, viado Direto Tô todo dia, não pode ficar Pô, vem fazer a raiva aqui, mano Vai estourar, pá O que você acha, não? Fazer o quê? Você é doido, um monte de vagabundo aqui Essa casa vai virar um... A raiva que você tava passando lá com os memes lá Ô, nós tava com uma casa da hora lá Mas o Juninho fica enrolando, mano Falando que a casa... Só porque a casa não tem garagem Oxi, pra que garagem? Olha então Oxi Eu sempre dormi na rua agora, né Rapaz Falei pro Juninho, filho Monta o bagulho Vai, vai, vai Já adianta a minha pizza aí Você dorme a pizza aí que eu quero ir dormir Você vai dormir aonde? Você no sofá? Você tá chegando? Oxi, aquele sofá lá, filho Já é uma cama Não, mas... Isso é louco O cara chegou na casa e dormiu no meu quarto, né? Tem que respeitar Quatro Eu dormi pelado, velho Eu dormi pelado, velho Mano, esse cara é doido Esse cara é doido Ele e a minha filha dele na cama e eu pelado Agora eu tô com você dormindo pelado Aí eu fiquei bêbado Fui dormir Qual é o seu nome mesmo? Jennifer Aue Aue O nome dela é... Aue Qual o nome dela mesmo? Aue 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 Qual o nome dela não? Qual o nome dela não? Qual o nome dela não? Fala Fala seu nome aí, filha Ali tá atuado É Beatriz Tem atuado No peito Deixa eu ver aqui, Gabriel Laura Nossa É a filha dele Que a filha depois ele colocou sua barba Não, que eu lembrei lá da mansão Que ele tava com a filha dele Gabriela É Gabriela É, Gabriela Ele ficava dormindo assim Gabriela Ei Não, mãe Vai encostar Nós só vai sexta Eu vou ficar aqui até sexta Fê Misericórdia Quem falou que vai mais sexta? Não É tipo assim Meu combinado é bom não, né? Aí vai chegar com seis E vocês vão levar o nono? Cara, não Não Porque amanhã vai voltar na quinta Por quê? Vocês querem fazer o quê? Ela troca Em quê? Ah, não sei Fia, você não vai Triste? Eu já não fui dormir Então? Não Tipo, você não vai com nós Você vai trabalhar Eu tenho que dispensar ela Ela tá cheguei Ela tá avisando que ela vai lá Ótimo Vai, vai, fica aí com nós Rapaz Que é o vídeo ou não? Tá bom já Ei, estropinha Se inscreva no meu canal Primeiro vídeo na descrição É nós que tamo junto E a... Guarde aí os próximos capítulos É nós